Índios pataxós comemoraram a decisão do Supremo Tribunal Federal que anulou os títulos das propriedades rurais na área da Reserva Indígena Caramuru Paraguaçu, no sul da Bahia. Dezenas de policiais federais e da Força Nacional reforçam a segurança na Reserva Caramuru Paraguaçu, região sul da Bahia. O patrulhamento foi intensificado também nas estradas que cortam a área indígena. Nenhum veículo passa sem ser revistado. Esta região foi a primeira a ser ocupada pelos pataxós em 1982, quando teve início a briga por estas terras. E é aqui, na atual aldeia de Caramuru, que eles estão reunidos para comemorar a conquista definitiva do território. São 30 anos de espera, com muito sofrimento, com muita morte, mas graças a Deus nós estamos vencendo. A cacique Ilza Pataxó já faz planos. Além da criação de gado, principal atividade da região, os índios também querem investir em outros projetos. Então é agora desenvolver também a agricultura, também, e também aúde que não tem reflorestamento, deixar reflorestar, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal anularam 186 títulos de propriedades na Reserva Caramuru Paraguaçu, que foi demarcada na década de 30. Ao todo, 54 mil hectares entre os municípios de Camacã, Pau Brasil e Itajú do Colônia vão ser devolvidos aos índios. A FUNAI vai realmente criar um grupo técnico lá em Brasília, né? Que é isso, é a competência de Brasília, não é da gente aqui. Vai enviar para aqui e vai analisar casa a casa, vai visitar fazenda por fazenda. E a partir daí é que vai proceder os pagamentos, né? De indenização às pessoas que realmente tiver dentro da... Tiver com seus documentos indícios de toda cada propriedade, né? O sindicato rural da região está fechado. Esse produtor, que administrava seis propriedades do sogro, está preocupado com a decisão. A gente não está nem acreditando que o Supremo Tribunal julgou favorável aos índios uma terra dessa, tudo titulado a governo do Estado, tudo com título. Homens da Força Nacional e policiais federais permanecem na área por tempo indeterminado para evitar conflitos.